Música Graças e paz meus irmãos Nós louvamos a Deus pela rica oportunidade que temos de estarmos na sua casa Atendendo sempre aquilo que o Senhor fala na sua palavra Para nós não deixarmos de congregar Isso tem um propósito queridos E o propósito não apenas Nós reconhecemos que temos muito o que agradecer Mas também Deus sabe que esse é o momento de alimentarmos a nossa alma Nós somos feitos de corpo e alma E as vezes nós nos preocupamos tanto com arroz, feijão, carne, macarrão, as comidas do dia a dia E nós esquecemos de alimentarmos a nossa fé Palavra de Deus, oração, comunhão São instrumentos que Deus utiliza para o fortalecimento da nossa fé Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias capítulo 29 Vamos ler do verso 10 ao verso 14 Jeremias capítulo de número 29 do verso 10 ao verso 14 Só para a gente situar O profeta Jeremias ele profetizou em especial no tempo do rei Josias Josias foi um rei segundo o coração de Deus Ele promoveu profundas reformas Reformas que o seu pai Amon O seu avô Manassés Eles tiveram cuidado de destruir a adoração, a reverência O povo de Deus caminhou por caminhos da idolatria Adorando astros, todo tipo de divindade E eles trouxeram para dentro do templo Toda uma parafernália queridos de instrumentos De adoradores desses deuses E o Senhor não se agradou disso Jeremias ele é levantado por Deus para dizer Meu povo Deus não está satisfeito com a vida que nós estamos vivendo E se você olhar no decorrer da sua, do seu livro Por 23 anos desde a alva Até o anoitecer Jeremias é levantado por Deus com essa mensagem Se arrependam Voltem-se para ele Nós cantamos um hino durante a liturgia Que expressa muito Essa questão do amor de Deus por nós Sabe meus irmãos E esse amor tem levado o Senhor a ter paciência conosco Da mesma forma nos nossos dias Deus tem levantado os seus profetas Homens, mulheres com a mensagem Tenham vida de santidade Uma vida de consagração E meus irmãos A estratégia diabólica mudou Nós não temos mais arenas Onde os fiéis são jogados para lutar com feras Não A estratégia é outra A estratégia é inserir o mundo nos nossos corações A ponto desse flerte Vai derrubando barreiras E aquilo que nós entendíamos como algo intransponível Não, isso eu não faço A gente já começa a aceitar De uma maneira muito pacífica E sorrateiramente, queridos O mundo tem que entrar dentro das nossas casas Das nossas vidas E quando menos imaginamos A gente já começa com as seguintes expressões O que é que tem? Tem nada a ver E aí, meus irmãos Andamos por caminhos terríveis E não ache que Deus mudou Não, pastor, Deus Ele é Sabe, Ele se adaptou A nova realidade A nova mensagem mundial Isso é conversa Isso é balela, queridos O Senhor é o mesmo ontem Hoje E será eternamente O mesmo A sua mensagem não muda Deus usou os profetas Para transmitir a sua vontade Vem Jesus Cristo E não muda nada Não acrescenta nada Não retira nada Ele simplesmente Corrige os desmandos Quando você leu Viste o que foi dito Eu, porém, vos digo Está aí, pastor Deus está atualizando mensagem Novamente Conversa Conversa O que Ele está corrigindo É os desmandos E as interpretações erradas Eu, porém, vos digo Pecado é muito mais Algo muito mais sério Do que a gente imagina Não é o adultério em si Jesus faz isso Ou fala isso No sermão do monte Aquele que olhar Com intenção impura Aquele que deu a lei Corrige Os desmandos dela Aí vem, queridos Pós-Jesus Os apóstolos O que eles mudam da mensagem? Nada Nada Profetas receberam Jesus simplesmente diz Eu vim para cumprir Não vim para mudar Vem os profetas E falam exatamente Observem os escritos Todos eles Fundamentados No que Deus Já disse E aí vem a igreja E qual que é o propósito Da igreja? Mudar alguma coisa De forma alguma Meus irmãos Quando o profeta Dizia A gente vê muito isso Em especial Nos capítulos Não apenas 29 Mas nos subsequentes Sempre o cuidado Do profeta É dizer Assim diz O Senhor Assim diz O Senhor E nós estamos Autorizados Apenas a enfatizar O que a palavra De Deus diz Capítulo Aliás Então Vem o juiz De Deus Os capítulos Anteriores ao 29 Deus levanta Um rei Terrível Você vê O profeta Abacuque Que foi contemporâneo De Jeremias Falando Meu Deus O Senhor está usando Esse povo Caldeu Olha a maldade Deles Olha o que Eles fazem Os seus cavalos São como leopardos Eles voam Por cima Da presa Os seus soldados Eles não tem pena De ninguém É esse povo O Senhor O Senhor vai usar Como seu chicote Para corrigir A nós E Deus fala É Eu não estou brincando Sabe Às vezes a gente Pensa que Deus Está brincando Não olha Eu lembro de uma irmã Eu vou frisar Isso enquanto eu viver Uma irmã disse assim Para sua filha Minha filha Não liga muito Para o que o pastor Está dizendo Sabe Ele é obrigado A falar isso Sabe Ele recebe Do conselho Da igreja Para falar isso Então não se preocupa Com tudo aquilo Que ele fala Uns dias depois Ela estava indo Buscar a filha Presa Na cadeia Eu confesso Meus irmãos Sabe Aquele irru Que você fala Assim No recúndito Da sua alma Toma Porque muitas Vezes É ruim Falar isso Mas muitas Vezes Meus irmãos As pessoas Precisam aprender Pelo chicote Exílio A palavra do Senhor Jeremias 29 Versos 10 A 14 Assim diz o Senhor Logo que se cumprirem Para a Babilônia 70 anos Atentarei Atentarei para vós Outros E cumprirei Para convosco A minha boa palavra Tornando a trazer-vos Para este lugar Eu é que sei Que pensamentos Tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais Então me invocareis Passareis Passareis a orar A mim E eu os ouvirei Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado De vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Congregar-vos-ei De todas as nações De todos os lugares Para onde vos lancei Diz o Senhor E tornarei a trazer-vos Ao lugar De onde vos mandei Para o exílio Amém Oremos Pai Continue A nos ensinar Por intermédio Da Tua palavra Nós somos Teu povo Senhor Precisamos Do ensino Da direção Do Senhor Não queremos pecar Contra Ti Portanto Nos ajude Senhor Nesse propósito Dá-nos sim Senhor Ouvidos Para ouvir Dá-nos coração Sensível Senhor A Tua palavra E dá-nos Uma disposição Sincera E verdadeira Senhor Para honrarmos Ao Senhor Com a nossa vida Para olharmos Para Jesus Que é o autor E consumador Da nossa fé Aquele Quem nós devemos Imitar Que agradou A sua vida Sendo obediente Agradou com sua vida Sendo obediente O Senhor Até a morte Morte de cruz Nos ajude Senhor A sermos A sermos Os cristãos Os pequenos Cristos Que o Senhor Tem para nós E é no nome De Jesus Que oramos Amém Meus amados irmãos O amor de Deus É um dos seus Atributos Comunicáveis Nós também Podemos Amar Deus nos ama E quando o nosso coração É convertido a Cristo Nós somos ligados Ao próprio Senhor Jesus Como João diz No Evangelho Capítulo 15 Quando ele fala Da videira verdadeira E quando estamos Inseridos Nessa videira Nós somos Nutridos Como um ramo Nutrido ao tronco Para que ele produza Fruto E fruto Ali em João 15 Gálatas capítulo 5 Ele fala sobre Amor Detalhe Não é paixão Não é Às vezes nós colocamos Esse subproduto Do amor Ah eu quero me apaixonar Pelo Senhor Você não vê isso na Bíblia Não meus irmãos Você conversa É amor Sacrificial Quando Deus fala Do nosso amor Para com ele Do amor dele Para conosco Do amor nosso Para com o nosso irmão Do amor do marido Para com a esposa É o amor a HP Amor sacrificial Sim E se você quiser Saber um pouco mais dele Veja o que ele escreve Em 1 Coríntios 13 O que que é o amor? Quais são as suas características? E de repente Meus irmãos Nós temos uma visão Mais do que romântica Sobre amor E nós achamos assim Não Deus me ama Deus ele só vai fazer O que eu quero Deus ele me ama E as vezes a gente tem Até os conceitos mundanos De pai Pai que é pai O filho Que é celular Filho Veja o que que você quer Iphone 20 Nem sei se saiu estranho ainda Mas vamos lá Filho O que que você quer fazer? Deixa eu te falar uma coisa Meus irmãos Deus não tem Não é assim Esse conceito mundano de pai É extremamente errado Porque até quando Deus nos corrige E presta atenção Ele nos corrige Isso é gesto de amor De amor Ah não pastor Mas Deus está judiando de mim Então você pode ficar Tranquilinho Sabe por quê? Porque esse é o sinal Do amor dele por ti Eu me lembro Do meu pai Ele está assistindo Lá no Mato Grosso Essa mensagem As quatro surras Que eu levei dele Irmãos Eu costumo falar Que foram surras De arrancar Pica pau do toco Não foi fácil Mas ele dizia É melhor você apanhar de mim Que te amo Do que depois da polícia Ou quem sabe de quem Esse é um cuidado Que eu estou tendo com você E eu louvo a Deus Meus irmãos Por cada vez Aliás Apanhei pouco Apanhei pouco Mas vamos lá Até nesse momento E de repente surge essa pergunta Mas pastor Como é que a gente Entende o amor de Deus Por exemplo Momentos iguais a esses Que nós estamos vivendo Guerras Rumores de guerras Sabe As pessoas O esfriamento do amor Você vê pessoas assim Com tamanha maldade Coisas acontecendo assim Debaixo do nosso nariz Como é que a gente pode mostrar Ou falar que Deus nos ama Meus irmãos A volta de Jesus É a manifestação do amor de Deus E os sinais que antecedem A volta de Jesus São muito claros Em Mateus capítulo 24 Alguns dias atrás Nós recebemos O pastor Carlos Delpino Lembram Carlos Delpino Ele estava comentando Um pouquinho Da Europa pós cristã E ele dizendo que A dificuldade que há hoje Para pregar o evangelho Em vários países da Europa Ele está na Espanha Dizendo o seguinte Que desde a segunda guerra mundial O povo começou a questionar Deus Questionar o amor de Deus E aí a gente começa a falar um pouco Nós não estamos falando De cristão lutando contra bárbaros Nós estamos falando de cristãos Lutando contra cristãos E isso começou a causar um nó Na cabeça das pessoas E surgem as perguntas Como que a gente pode entender O amor de Deus nessa perspectiva Mas meus queridos A gente sabe que o pecado Causa tragédias Também no nosso meio E aí a gente olha Queridos Até dentro da teologia Alguns falando Não, o Deus do Velho Testamento É diferente do novo O Deus do Velho Testamento Era um Deus irado O Deus do novo É um Deus amoroso Isso a gente sabe Que é conversa de incrédulo E conversa de quem não conhece É o Senhor Pois bem O texto que nós lemos Como dito Foi uma carta Que Jeremias escreveu Essa carta tem muito mais dizeres Se você olhar o início da carta A gente vê Jeremias dizendo Não acreditem em alguns profetas Tem alguns profetas Que estão falando de paz Alguns profetas Que estão transmitindo mensagens Deixa eu falar A mensagem que Deus está mandando Para vocês é essa E essa mensagem deve ser ouvida E num primeiro instante Olhando para o texto Nós vamos dividi-lo Em quatro rápidas partes Até porque o nosso tempo Também já está se esgotando A primeira delas, queridos A palavra de Deus é verdadeira Ela se cumpre Olha o verso 10 Assim diz o Senhor Logo que se cumprirem Para Babilônia os setenta anos Atentarei para vós outros E cumprirei para convosco A minha boa palavra Tornando a trazer-vos Para este lugar Irmãos, o verso 10 Enfatiza O Senhor dizendo Eu prometi Que vocês seriam deportados Quando Jeremias lançou A mensagem dizendo Se arrependam Por conta dos vossos pecados Principalmente de idolatria Vocês seriam levados cativos Mas esse tempo teria um fim Ele duraria apenas setenta anos Vocês não permanecerão escravos Para sempre Diz o profeta Usado por Deus No tempo Em que determinei Que a minha boa palavra Tudo acontecerá Conforme eu disse Vocês serão lançados Ou serão levados De volta Para Canaã Vocês retornarão Para as vossas casas Diz o Senhor Vocês não ficarão esquecidos Vou me lembrar de vocês E farei Com que vocês voltem Para onde Ou de onde vocês saíram E eu não sou o homem Para que minta Irmãos A palavra do Senhor É verdadeira Mateus capítulo 24 Verso 35 Diz Passará o céu E a terra Porém as minhas palavras Não permanecerão Tudo aquilo que o Senhor prometeu Ele cumprirá E o faz Por causa Da fidelidade A sua palavra E o seu grande amor Para com o seu povo Segundo lugar Verso 11 O Senhor determina Todas as coisas Olha o que Ele nos diz Eu é que sei Que pensamentos Tenham a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Meus irmãos Nós precisamos Lembrar sempre Que não é um homem Quem planeja Todas as coisas Ainda que esse homem Seja um profeta Como Jeremias Quem faz isso É o Senhor É o Senhor Quem faz todas as coisas E transmite Aos seus emissários O que eles devem falar O profeta Só pode falar Aquilo que está Autorizado pelo Senhor E por que o Senhor Enfatiza Essa mensagem Queridos Porque Ele diz Eu é que sei Que pensamentos Tenho a respeito De vocês Pensamentos aqui Também podem ser Traduzidos por planos O Senhor Sabe os planos Para cada um de nós Ele tem planos Para o seu povo Esses planos Se resumem Na palavra Propósitos E os seus propósitos Se cumprem Os seus planos Diz o Senhor São planos de paz Deus não quer Que o seu povo Viva constantemente Em guerra Nem entre si Nem com seus inimigos É o que Hebreus Diz no capítulo 12 Verso 14 Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Ou seja O Deus da paz Pede para que Seus servos Busquem paz Orem pela paz Por isso É uma das condições Para vermos Os seus feitos Os planos Que Deus tem Para o seu povo São motivados Pelo seu grande amor Terceiro Versos 12 13 O clamor Do seu povo Será ouvido Pelo Senhor Olha o que diz Então me invocareis Passareis a orar A mim E eu os ouvirei Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Que eles apesar De ser um contexto De castigo De correção Por conta de tantos E prolongados pecados O Senhor deixa claro Que as orações As suas orações Seriam sempre Ouvidas por Ele O Senhor Deus É o Pai das nações E deixa claro Que jamais Afastaria Os seus ouvidos Do seu povo Mas o Senhor Estabelece uma condição Para que Essa desobediente Esse desobediente povo Se achegasse Diante do Senhor Me buscar De todo O vosso Coração E o que Que isso significa? Significa que Esse povo Deveria se achegar Perante o Senhor Com sinceridade Com disposição Verdadeira Longe deles A hipocrisia Assim eles seriam Recebidos Pelo Senhor Teriam suas orações Ouvidas Por Deus Isso significa Que apesar Desse povo Ter causado A tamanha tristeza Ao coração do Senhor Ter causado Ir ao nosso Deus O Senhor O Senhor Jamais os deixaria E por que Por que Ele faz isso Queridos Porque como um Pai O Senhor Nos ama Ele amou Aquele povo E continua Amando Apesar Dos seus Pecados Apesar De virarem As costas Para o Senhor Seguindo outros Ídolos Nada Nem ninguém Consegue mudar Esse atributo Do Senhor O seu amor Por todos nós O amor De Deus Fundamenta A nossa Esperança Por fim Verso 14 O Senhor Continua cuidando Do seu povo Observe Serei Achado De vós Diz o Senhor Farei mudar A vossa Sorte Congregar Vosei De todas as nações De todos os lugares Para onde vos lancei Diz o Senhor E tornarei A trazer-vos Ao lugar De onde vos mandei Para o exílio Observem queridos Que um simples E verdadeiro Passo em direção Ao Senhor Buscando Verdadeiramente O Senhor Diz Eu Serei Achado De vós Eles não Precisariam Fazer grandes Coisas Ou coisas Miraculosas Para que o Senhor Visse suas atitudes Seus gestos Ainda que pequenos gestos Levariam o Senhor A ir até eles Desta forma A sorte dos filhos Do Senhor Seria mudada Eles seriam tirados Daquela condição De escravos Na Babilônia E voltariam E voltariam para sua terra A terra Que Deus Havia dado A eles E porque O Senhor Sempre teve A intenção De cuidar Do seu povo Queridos Porque o Senhor Ama os mesmos Amor Puro Verdadeiro Ele nunca Ele nunca Deixou De amar O povo Da sua Aliança Mesmo Com varas Nas mãos Por conta De erros Sempre Esse Pai Celestial Deixa claro A manifestação Do seu amor Mesmo No momento Que ele pesa Sua mão No menor Desejo De buscar O Senhor O Senhor Ia até Esse povo Que amor É esse Um amor Puro E verdadeiro Diante disso Queridos Trago algumas Conclusões E a primeira Delas Nada Nos separa Desse amor Nada Isso não é apenas Um discurso De Paulo Quando em Romanos 8 No final Do seu capítulo O apóstolo Diz estar Certo Disso Quando diz Estou bem certo De que Nada Absolutamente Nada Nos separa Do amor De Deus Que está Em Cristo Jesus Queridos Mesmo Diante De tantas Coisas Erradas Abandonos Rejeições O grande E eterno Amor De Deus Leva o Senhor A ir de encontro Com o seu povo Jamais Deixando-os A mercê De qualquer Coisa É por isso Que o profeta Jeremias Diz no capítulo 31 1 verso 3 Com amor eterno Eu te amei Por isso Com benignidade Te atraí Nada Nos separa Do amor de Deus Que está em Cristo Segundo Esse amor Foi de tal maneira Foi de tal maneira Que seu filho Foi enviado E sobre si Colocou a culpa Do nosso Pecado Para nós Queridos Seu povo E para todos Calvário O sacrifício O sacrifício De Cristo Cordeiro De Deus Foi a prova De amor Do Senhor Redimindo O seu povo De todos Seus pecados Conforme Romanos Capítulo 5 Verso 8 Quando diz Mas Deus Prova O seu próprio Amor Para conosco Pelo fato De ter dado Cristo Ou de ter Cristo Morrido Por nós Sendo ainda Nós Pecadores O primeiro E o único Filho de Deus Puro e sem defeito Recebeu os horrores Do juízo Na cruz Repito Que era Contra nós E por este ato Fomos perdoados De todos Os nossos pecados Esse foi Sem sombra De dúvidas Essa foi A maior Manifestação De amor Da história Pois o sacrifício Não foi Queridos Apenas por Pessoas Boas E sim Por pecadores Que viviam Deliberadamente Afrontando Aquele Que sempre Cuidou Deles De nós Como o seu povo Não foi paixão Não foi um simples Gostar Foi amor Amor Sacrificial Por fim Esse amor De Deus Por nós Fundamenta A nossa esperança Nossa esperança Não está fundamentada Em um Deus Vingativo Como pregado De repente Entre muçulmanos Deus Mesmo Mesmo que Alá Seja a mesma Raiz De El Deus O pai De Abraão Porém Nunca foi E nunca Será o mesmo O Deus Descrito Como o pai De Abraão Enviou Jesus E não Malmé Foi o Deus Que não Poupou O seu único Filho Para nos salvar É esse Deus Amoroso A nossa esperança As provas De que Ele Nos ama Já foram dadas São incontestáveis Irrefutáveis Perfeitas Portanto A nossa esperança Tem fundamento E fundamento Sólido Que jamais Passará Que é o amor De Deus Não devemos Temer queridos Nada Nem ninguém Deus Que nos ama Nunca deixará O seu povo Nunca nos Abandonará Será sempre O nosso Supremo Pastor Acreditemos Nas palavras De Jesus Que disse Em Mateus 28 20 Eis que estou Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Eu faço Uma rápida Aplicação O que te traz Medo? Pastor Olha A gente está Vendo dias Difíceis Eis que tem Trazido medo Para você O que está Gerando Insegurança Sua alma Creia Num Deus Que já Provou O seu amor Por nós Nele E somente Nele Nós podemos Depositar A nossa confiança E a nossa esperança Por amor Ele jamais Nos abandonará E por amor Ele nos corrige Para aperfeiçoamento Pastor Estou Estou sofrendo Estou sentindo O chicote Do chicote De Deus No meu lombo Reveja a vida A vida Que você tem Vivido Reveja Serve Passa ela A luz Ou pelo Crivo Da palavra O que Que tenho Feito De errado Que tenho Levado Deus Que me ama Porque ele Me ama A me Corrigir Uma vida De santidade Que agrada A ele Nós vamos ver Os seus feitos E seremos Pastoreados Não com chicote Mas com cajado Que mostra Sei que o cajado Corrige também Mas ele é aquele Que conduz Nós louvamos a Deus Pelo seu grande amor Vamos orar? Nós vamos ver Nós vamos ver Que É aquele